Música Aqui estou Volto a ti meu coração Estes Te amo Sei que tenho teu perdão Música 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 Tirei tudo o que Tu tens pra mim E eu ofereci um ativamento a Ti Tiremos mais de Ti Manifesta o tempo És o que eu vou aqui Tirei tudo o que eu vou viver E vem se revelar a nós, Senhor E vem se revelar a nós, Senhor Tirei tudo o que Tu tens pra mim 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 Seu amor Queremos bastante Na intenção teu poder O teu corpo a mim E sentir o corpo que eu vou ter E se revelar a nós Seu amor 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 Deu a tua luz O sangue Nosso sol Os áudios Canta Se tudo tem poder Estou a tua luz Eu sou uma posição Os anjos estão Sei que estás aqui A menos sobre mim Eu me sentirei A vida bem Sei que estás aqui A menos sobre mim Eu me sentirei A vida bem Eu me sentirei A vida bem Eu me sentirei Eu me sentirei Eu me sentirei A vida bem Eu me sentirei A vida bem Eu me sentirei 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 Em Teu amor, não há outro lugar Onde eu te vejo, não há outro lugar Do que em Teu amor, em Teu amor Vem por Ti, vem neste lugar Clamamos por Ti, clamamos por Ti Deixe os nossos corações, os outros corações Se mais é Senhor, se mais a Tua presença Clamamos por Ti, clamamos por Ti Jesus, clamamos por Ti Não há outro lugar Não há outro lugar Onde eu te vejo, 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 não há outro lugar Acende o fogo no meu coração Que eu não posso esconder, nem me controlar Eu pego mais mentiras, eu pego mais mentiras Acende o fogo no meu coração Que eu não posso esconder, nem me controlar Eu pego mais mentiras, eu pego mais mentiras 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 Amém.